Hello, amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, finalmente, eu vim mostrar a maquiagem rosa que eu fiz muito, muito, muito na viagem de Nova York, que vocês adoraram, comentaram super aí pra eu reproduzir, ensinar como fazer essa maquiagem. O pessoal no Instagram também bombou, então se você não me segue lá no Instagram, é mamanderlinecastilho. Eu postei várias fotos quando fiz a viagem de Nova York em março com essa maquiagem, que é um make que tá super em alta, de olhos, assim, mais rosados, mais quentes. Então, eu adorei demais essa maquiagem e tenho usado bastante. E agora eu vou ensinar vocês a fazer ela. Então, bora conferir o tutorial. Bom, então eu vou usar essa paletinha da Huda Beauty, que é a Malve Obsession. Ela é uma paleta pequenininha e ela tem só alguns tons de sombra, todos ligados pra esse universo Malve, meio rosinha, bordô. Então, é tudo na mesma vibe. Então, pra fazer o côncavo, eu vou usar essas três sombras, ó. Essas duas, eu coloco um pouquinho dessa mais avermelhada, bastante dessa rosa e também um tico dessa mais escura. Eu tentei super fazer com uma paleta nacional. Inclusive, eu tenho uma aqui bem parecida pra mostrar pra vocês. Só que, ao meu ver, aqui na minha maquiagem, o efeito não fica o mesmo. E eu queria reproduzir exatamente a maquiagem, que foi tão elogiada, que eu fiz em Nova York. Ó, vocês vão ver que o côncavo, ele fica bem rosado. Não tem problema se descer um pouquinho pra pálpebra móvel, porque aqui a gente vai tampar com uma outra sombra. Com o pincel de topinho reto, eu vou vir nessa vermelha e nessa vinho, de novo, agora sem a rosa. E eu vou só fazer um côncavo assim, ó. Fazer como se fosse um... um Vzinho. Porque essa parte, eu gosto que fique mais marcada, sabe? Mais escura. Porque quando eu esfumar, você vai ver que é só meio que um efeito que vai dar. E agora, na pálpebra móvel, eu vou adicionar uma sombra bem metalizada, sabe? Com bastante brilho. É um pigmento prensado que tem nessa paletinha. Inclusive, eu comprei essa paletinha por causa dessa sombra, porque eu achei ela muito linda e ela dá um efeito, ó, bem metalizado. Bem lindo na pálpebra. Então, eu vou umedecer um pouquinho o pincel. Pode ser com cababinha mesmo, ou pode ser com fixador também. Eu vou dando batidinhas pra adicionar essa sombra na minha pálpebra móvel, porque assim, com batidinhas, ela não acumula, sabe? Não fica grosseira. Então, eu vou adicionar na minha pálpebra móvel inteirinha. Do comecinho até o final. E, ó, vou subir até um pouquinho na linha do côncavo, porque eu gosto desse efeito, sabe? Que parece que vai acabando o brilho. Fica mesmo um degradê. É só isso. Agora, pra finalizar, eu vou usar essa sombrinha aqui, ó. Eu vou pegar com um pincelzinho lápis, uma pontinha assim mais acentuada, e vou fazer como se fosse um risquinho aqui no meio, ó. Que vai também dar um efeito, tipo uma luz, sabe? Ó, tá vendo? E vou fazer também no meu cantinho interno, entrando, pra ter uma continuidade legal e tal. Agora, pra parte de baixo dos olhos, eu também vou usar as mesmas sombrinhas que eu usei pra fazer o côncavo. Só pintar a mesma linha dos cílios inferiores. E sempre lembrando de juntar aqui, ó, no finalzinho. E tá vendo que ficou uma linhazinha aqui, ó? E é só isso, gente. Agora eu vou colar os cílios. É, eu vou usar um dos meus cílios preferidos, que é o All Naturalis 02 da Kiss New York. Só que hoje eu vou colar dois, ao invés de um, pra dar esse efeito mais cilhão. Ao mesmo tempo, ele vai dar um efeito natural, porque eu usava um efeito de um cílios, extensão de cílios, que era o que eu tava usando. Então, eu colei um no outro e deu um efeito super legal. Parece que é um alongamento de cílios mesmo. Bom, cílios colado. Eu não vou passar nada de delineador, nada. Às vezes é legal a gente passar só, tipo, um delineador deitadinho em cima dos cílios mesmo, pra ele só cobrir a cola. Mas, dependendo do caso, se não tiver aparecendo, nem precisa. E eu gosto mesmo de deixar assim, sem delineado, quando eu faço uma pálpebra mais interessante, mais cheia de cor. Bom, agora de máscara de cílios, eu vou usar a Colossal, da Maybelline, que é só mesmo pra unir os meus cílios com os postiços. E passei também nos cílios inferiores. Não vou passar nada na linha d'água, mas, se quiser passar alguma coisa aqui, eu acho legal passar um lapisinho bege, branquinho, uma coisa mais neutra. Bom, eu já tô com a pele pronta, mas eu vou passar blush e iluminador com vocês. Então, eu decidi usar esse blush aqui, da Oceane, que é o Glossy Blush. Ele é um dos meus preferidos, ele parece muito um da Nars. E ele pode ser usado nos olhos também. Ele tem o mesmo efeito da minha sombra, só que o brilho dele é um brilho mais dourado. Então, ó, sempre aplico na maçã do rosto e vou puxando pra acompanhar o meu contorno. Agora, de iluminador, vou usar o Mary Lou, da The Balmy. E eu gosto de aplicar ele nessa meia-lua aqui abaixo dos olhos e também misturar um pouco com o blush, sabe? E agora, vamos para o batom. De batom, vou usar o Boca Nada, da Mariana Saad. É um batom lindo pra você usar com olhos, assim, mais coloridos. Bom, as maquiagens que eu usava em Nova York eram mais ou menos assim. Sempre que eu fazia esse olho rosa, eu deixava a boca mais neutra. Só que eu achei um batom aqui, que eu ganhei, que é um batom da Huda. Ele é um Lip Strobe, que é um batom que dá esse efeito mais metalizado, meio tridimensional, sabe? Bom, gente, essa é a maquiagem, então eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí o que vocês acharam nos comentários. Só deixando de dica pra vocês, tem uma paletinha que tem algumas sombras opacas, mas um pouco parecidas com as que eu usei. Ela é da Vult, o nome dela é Cor 03 Drama. Ela é um pouco parecida, ó, eu vou colocar uma do lado da outra pra gente comparar. Ela não tem esse pigmento prensado rosa, que é o que dá todo o efeito na maquiagem. Mas aí a gente consegue substituir também com outros produtos. Só que, como eu disse no vídeo, eu queria reproduzir exatamente como eu fazia na viagem, pra ficar com o mesmo efeito, pra vocês saberem como que eu fazia e tudo mais. Então se vocês tiverem a oportunidade de poder comprar essa paletinha, ela é muito fofa. 15 dólares a gente pagou nela. As outras são tipo 40, 50, enfim. Tem umas cores super lindas que vão usar muito agora, principalmente no verão, também vai estar usando. Eu achei muito demais. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Então não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram também. Me deixem aqui nos comentários falando o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se vocês tiverem alguma indicação de sombrinha, deixem aí pra mim também alguma sombra que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Com esse efeito rosinha mais pigmento, sabe? E também se vocês ficaram com alguma dúvida, não esqueçam de deixar aqui pra mim, pra eu poder responder pra vocês. Aproveitem pra se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, porque tem vídeo novo toda semana. E é isso, um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom?